Leandro, boa, bola no meio pro Medieta, bolão pro Diogo, fica naquela no gol, caiu! O árbitro olha, dá, 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 o Diogo fica revoltado dentro da área. O torcedor do Palmeiras reclama a reação do Diogo. Boa noite, Leonardo Gaciba. Boa noite, Cleber. Fica difícil, por esse ângulo, eu não consegui ver o calço no Diogo, não consegui ver. Talvez outro ângulo esclare... Grande bola pro Jonas, invadiu a área, o drible, o chute pro gol, Fábio! Faz uma grande defesa, Fábio! Torcida perto pro Palmeiras ganhar, o Wesley bate o escanteio, joga a bola lá pra dentro da área. Lúcio brigou, ela sobrou pro chute de Leandro, que foi embora pela linha de fundo. A bronca agora é do goleiro. E saiu ali pra reclamar, pra brigar. Porque os dois times ficaram pedindo mão na bola dentro da área, né? Não, o que abala é... Deixa eu ver o Henrique fazendo a jogada, batendo pro gol! Ela explode na trave! Chute de fora! A casa tinha acabado de falar, eu falei da foto, ele falou do chute de fora. O Henrique saiu, limpou e mandou de longe! Ela explode na trave! Um belíssimo chute do Henrique, ó! Que pancada, hein? Isso pode dar uma confiança. Sem precisar tirar o Leandro. Vem aí o Mendieta. Arriscou de longe! Essa passa perto, passa com perigo! É, o Rodrigo Ramos, goleiro, claro, fica bronqueado com o time, que deixou o Mendieta chegar e bater, ó! Ela tocou na travessão, sem se dava não pro Rodrigo, hein? Foi 4x0 para o Palmeiras em 92. Diogo, bateu direto pro gol! Rodrigo Ramos, escova pra escanteio, Palmeiras começou a piscar. Palmeiras resolveu a chutar de longe. Resolveu chutar de longe nesse segundo tempo. Já foi em uma do Mendieta, o Henrique errou. Agora o Diogo, bola perigosa! E o Sampaio Corrêa também vai mexer, vai ser a primeira substituição do Sampaio. Vem aí o time do Palmeiras, o cruzamento feito pelo Edo, na cabeçada, na trave! E no rebote o escampeio! A cabeçada do Mendieta vai na trave, o Henrique brigou pelo rebote. A zaga conseguiu tirar, essa faltou sorte. A defesa afasta parcialmente, Renato botou de novo lá pra dentro da grande área. Olha a chance do gol do Palmeiras! Gol! Mendieta, gol do Palmeiras! Pressionou, dá bola lançada, um toque de cabeça, o Mendieta ficou na cara do goleiro. Quando o Rodrigo chegou, ele já tinha tocado pro fundo do gol! Pé esquerdo na bola, o Palmeiras abre o placar com mais de 20 minutos. A disputa de bola pelo alto, Mendieta, camisa 8! Começou a aparecer no segundo tempo, faz o gol o Mendieta, o primeiro do Mendieta. O torcedor do Palmeiras, enfim, se alivia. Pro Marquinhos Gabriel, tá pedindo o Henrique dentro da área, o cruzamento é pra ele. Dominou, levou pro pé esquerdo! Gol! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Que é a boa! E ele mandou pro fundo do gol! Henrique, camisa 19! Quatro jogos, quatro gols com a camisa do Palmeiras. Calma e paciência e qualidade, como nesse lance. Boa jogada do Henrique, agora a chance de definir. Felipe, bateu pro gol! Gol! Felipe Merezes! Gol do Palmeiras! Gol da notificação! Gol pra não deixar! Nenhuma dúvida, nenhuma tensão, nenhum risco! Felipe Merezes! Golão do Wesley! Ele bateu firme, pro fundo do gol! Felipe Merezes, camisa 18! O Palmeiras faz 3x0! O Palmeiras deixa pro final! Só pra ser mais do sufoco! Faz os três! Agora, acabou pro Sofaio! Que jogou bem, que lutou, que ameaçou!